Bom dia a todos, estou vendendo um notebook Sony VAIO SZ770N, já o teclado em português. É uma máquina top de linha, vai com 320 de HD, 4 GB de memória, muito rápido e muito leve. O material é fibra de carbono, então ele é muito leve, está tudo funcionando, vai com o Windows original, podendo ser atualizado. Está tudo funcionando bonitinho. Dou preferência para trocar por um iPad de 64, 64 3G e eu pago a diferença. Eu estou pedindo R$ 2.000 nessa máquina. Vocês podem ver que está na internet, a câmera está funcionando, está tudo bonitinho. É uma máquina top de linha.